Quando eu te vejo Eu te desejo, quero sentir teu calor Imaginava o gosto do teu sabor Ainda lembro a olhadinha que você me deu Sou tua cara, sou perigosa Pra sentir esse tesão Vem minha brasa, me acende o fogo O fogo dessa paixão Vem meu cara, trevido me arranha Tira minha roupa e me leva pra cama As loucuras, subindo e me assanha Tira minha roupa e me ama Vem meu cara, trevido me arranha Tira minha roupa e me leva pra cama As loucuras, subindo e me assanha Tira minha roupa e me ama Quando eu te vejo Tipo louca de amor Eu te desejo, quero sentir teu calor Imaginava o gosto do teu sabor Ainda lembro a olhadinha que você me deu Sou tua cara, sou perigosa Pra sentir esse tesão Vem minha brasa, me acende o fogo O fogo dessa paixão Vem meu cara, trevido me arranha Tira minha roupa e me leva pra cama As loucuras, subindo e me assanha Tira minha roupa e me ama Vem meu cara, trevido me arranha Tira minha roupa e me leva pra cama As loucuras, subindo e me assanha Tira minha roupa e me ama Tira minha roupa e me ama